Música Esse custeio foi muito importante para nós, que ajudou na compra dos ingredientes de ração. Onde nós estamos aqui no sítio São Sebastião, está armazenado o farelo de algodão, sal mineral, foram comprados na melhor oportunidade através do custeio emergencial do FEA. Fui beneficiado pelo programa emergencial, o recurso emergencial do FEAP. Estou muito satisfeito porque a gente está utilizando esse recurso para estar passando por um problema de seca no nosso estado e para comprar ração e manter a criação de gado que vocês estão vendo aqui.